Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, depois de Ben ter salvo Sol de sequestro, ela vai fazer uma surpresa para ele depois dos dois começarem a se aproximar. Ben chega no seu novo apartamento e encontra Sol sem roupas em cima da sua cama. Ele fica chocado e ela diz... Eu estou com muita saudade de você. Não é porque você me ajudou que eu estou querendo te dar. É porque eu sinto saudade de você. Você foi o meu primeiro homem. E se você quiser, eu estou aqui. Ben, muito feliz, diz... Você me dá parte de Flash também, Sol. Como antes, Sol diz... É claro, Ben. Eu sou todo dia sua. Os dois começam a se beijar e fazem amor. Ben dá uma surra em Tel depois de descobrir o que ele fez com Sol. Ben vai ter uma séria conversa com Sol sobre Jennifer. Ele vai dizer para Sol que acha que Jennifer, sim, é sua filha e tem certeza que o exame de DNA vai dar positivo. Ele pergunta para Sol o caso que ela teve com Tel. Sol não conta nada e ele vai atrás de Tel para tirar a satisfação. Tel confessa para o seu amigo que gosta de Sol e que sempre gostou. Ben pergunta... Eu queria saber o que está acontecendo, Tel. Você nunca me disse que... Que você gostava da Sol. A gente era namorado, sabe? Eu e a Sol. Tel diz... Eu sempre gostei da Sol. Ela... Ela foi uma cínica. A gente ficou. Ben investiga esse caso direito e descobre a verdade. Ele vai para cima de Tel e dá uma surra no seu amigo. Tel fica todo sangrando e Ben diz que é para ele nunca mais falar com ele. Sol vai presa. Tel vai armar para Sol e vai botar a mulher inocente na cadeia. Depois de ela dizer que não tem nada entre eles dois e nunca vai ter. A mulher diz para Tel que não te ameaçou porque teve pena dele e por consideração ao homem que te traiu bem. Ela diz que ele não se enxerga, que ele não é nada disso do que ele acha que é e que o negócio dele é pequeno. Ela vai humilhar ele na frente de todos. O rapaz ficará muito humilhado e vai para casa pensando no que vai fazer para se vingar de Sol. Ele diz que nunca mais vai querer ver Sol, mas que ela vai se lembrar dele para sempre. Rafael se apaixona por Sol, a mãe de Jennifer. Rafael começa a se aproximar de Jennifer. Os dois viram amigos. E ele diz sobre a perturbação que vive em casa com seus pais, Tel. Mas diz que a sua mãe é doce, às vezes, com ele e que ela não irrita tanto quanto o Tel. A garota revela para o menino que o pai dela morreu. E quando ele morreu descobriu que não era pai. Os dois começam a se aproximar cada vez mais. Jennifer percebe que o seu coração bate mais forte por Rafael e termina com Otávio, que fica chateado. A garota, em um certo dia, beija Rafael e os dois começam a namorar, mas o garoto não está sentindo amor por ela. Mas começa a namorar com a menina porque a sua mãe vive dizendo que se ele não está com mulher é porque ele é gay. Então, ele resolve começar um relacionamento com Jennifer. Ele diz para si mesmo que vai fazer de tudo para começar a amar Jennifer. Jennifer diz que está na hora de ele conhecer a mãe dela, Sol. Jennifer leva o rapaz na casa de Sol e ao olhar a mãe de Jennifer, o filho de Tel se apaixona pela mulher. Ele fica admirado pela beleza de Sol e não para de olhar para ela. Ele vai para casa e fica completamente apaixonado por Sol e garante. Essa mulher é linda demais, nossa, ela ainda vai ser minha. O garoto deseja Sol com toda a sua força que na hora que está fazendo aquilo com as mãos, Deseja Sol na cama com ele, ele tem um sonho, ele e Sol fazendo amor e fica completamente apaixonado pelo mãe de Jennifer e diz para si mesmo Eu estou apaixonado, apaixonado. Ele diz para Jennifer que quer ver sua mãe de novo, pois gostou muito de Sol. Jennifer não desconfia e leva o rapaz até Sol. Ele fica muito feliz quando vê Sol e Sol diz que gostou muito dele. O rapaz acha que ela disse isso porque também está interessada nele. Apaixonado, ele fica cego e tudo o que Sol fala ele acha que é para ele. Ele volta para casa e fica pensando em Sol. Clara observa o filho como está apaixonado e diz Eu te conheço muito bem, Rafael. E esse amor todo que você está sentindo não é para a Jennifer. Quem você está apaixonado? Fala, filho. Porque assim você fica ansioso para a Jennifer chegar. E quando a Jennifer chega, é como se você continuasse ansioso, sabe? Como se você quisesse ver alguém, tipo assim, um parente da Jennifer que você está apaixonado. Filho, você brincava sempre de boneca? Rafael diz, essa história de novo mãe, que chato. Clara fala, se acalma, meu filho. Preste atenção. Eu sei, você sempre brincava de boneca. Você é gay. Rafael diz, que preconceito mãe. A senhora diz que não é racista, não é homofóbica. Mas vem com essa história novamente. Clara diz, está apaixonada pelo irmão da Jennifer? É isso? Rafael diz, primeiro lugar mãe. A Jennifer não tem irmão. Ela tem uma irmã que é pequena. Clara fala, então é pelo amigo dela? Rafael diz, essa história já deu mãe. Me deixa em paz. Saia do meu quarto. Clara sai de lá desconfiada. E Rafael fala, É pela mãe dela mãe. É pela sol. É pela minha sol. Nesse momento, Théo está ouvindo toda a conversa e diz, Como assim você está apaixonado pela sol? Rafael diz, Não é possível que nesse quarto não tenha o sossego. Théo diz, Você não é para se apaixonar pela sol. Rafael fica desconfiado do pai e pergunta, Por que eu não posso me apaixonar pela sol? Por que pai? Théo percebe que falou demais e diz, Porque a sol é... É... É mais velha do que você. Rafael confessa, Eu estou apaixonado pela sol mesmo. E eu vou lutar por esse amor. Eu vou terminar tudo com a Jennifer. E vou me declarar para a sol. Théo diz, A sol é minha ex-namorada. Eu não quero meu filho com o ex-namorado. A sol tem a idade de ser a sua mãe. Rafael diz, A idade não importa. A idade não importa quando tem amor. Rafael fala, E eu vou lutar por ela. Théo diz, Deixa de ser ridículo. Deixa de ser ridículo. E para de... Lutar por uma... Velha. Nesse momento, Rafael bota Théo para fora do seu quarto e diz para si mesmo, A sol vai ser minha. Sol minha e de mais ninguém. A sol vai ser minha e de mais ninguém.